A Maria tem três filhos e cria uma menina de dois anos. Ela não pode se descuidar dos gêmeos de 12 anos, nem na hora de uma simples brincadeira. Se descuidar, me enfiar a tragédia acontece. Esse dia, esse aqui, enfocou esse, já tocou fogo aqui em casa. Só o filho caçula estuda. A luta da Maria é para colocar os gêmeos na escola e conseguir uma creche para a menina. Os dois têm esquizofrenia e autismo. Eles estudaram até o terceiro ano do ensino fundamental no Jardim Novo Mundo. Lá, a família morava numa área de risco. E aí ganhou uma casinha no Jardim Cerrado 3. Mas em nenhuma etapa do bairro, ela consegue matriculá-los. Nessas escolas aqui do Jardim Cerrado, ninguém pega eles por quê? Porque fala que não tem professora de apoio, que é a escola que é municipal. Eu tenho que arrumar vaga nas escolas estaduais. Por um ano, ela até tentou levá-los na escola antiga. Eu saí às 5 horas da manhã para chegar lá às 7 horas da manhã. Todo santo dia eu fazia isso. Mas agora, criando a priminha que foi abandonada pela mãe, não tem mais como. Os meninos dizem que têm vontade de estudar. Mesmo com dificuldade para falar, a Alisson consegue contar o que aprendeu. Escrever, aprender e o alfabeto. Eles só se acalmam com o celular, por isso passam parte do dia no quarto, em cima da cama, com o colchão encontrado na rua e que foi montada em cima de blocos de cimento. É quando a Maria consegue arrumar a casa. Toda a comida que tem foi doação. Maria diz que nenhum conselheiro tutelar foi à casa onde moram. Ela conseguiu matricular a lana no semeio do bairro, mas a menina está na lista de espera. Na Casa Simples, toda a família sobrevive com apenas um salário mínimo que o Alisson conseguiu no INSS. O Rian não tem o mesmo benefício. Há um ano, a situação da família piorou ainda mais, porque o marido da Maria foi embora e levou todos os móveis. Estes que nós estamos vendo aqui, ela conseguiu através de doação. O grande sonho dela é conseguir um trabalho para dar mais conforto para todos. Mas sem conseguir a escola para os gêmeos e a creche para a prima que ela cuida, é praticamente impossível. E você quer trabalhar de quê? Do que aparecer, minha filha. Ultimamente tem que estar escolhendo serviço, não. Nem se ela tivesse dinheiro para pagar uma babá, conseguiria. Eles mudam de humor muito rápido, principalmente o Rian. Aí, ninguém sem treinamento consegue cuidar. Você quer ver seus filhos como? Ai, eu quero ver esse formato. Esse dia ele falou para mim que queria estudar na escola militar. E eu falei, ih, tá difícil, chega lá. Mas você tem esperança de que alguém agora te ajude? Ai, demais, dá conta. Claro que como eu tenho vontade que as pessoas me ajudem, entendeu? Nem tanto assim para a gente comer. Eu queria mesmo arrumar a escola para eles. Desculpa.